O Rio de Janeiro é um lugar que é muito grande, talvez é tão expressivo quanto São Paulo, não é tão economicamente, mas é mais conhecido que São Paulo internacionalmente, por exemplo, né? E os turistas, quando chegam no Rio lá, se deparam com tudo abandonado, né? E cada vez que entra um governador novo, ele vai direto pra cadeia, aí prefeitos também envolvidos com vários esquemas, aí a galera que investe lá, por exemplo, eu tava vendo o Ike Batista no auge de quando ele tava rico mesmo, quando era o sétimo homem mais poderoso do mundo, ele vai no Roda Viva e ele fala, vou investir 500 milhões de reais em UPP no Rio de Janeiro pra ocupar e conseguir dar conta, e aí depois a gente sabe o que virou essas ocupações e tudo mais. E a gente vê algumas pessoas da política narrando um futuro parecido pra São Paulo, pelo descuido imobiliário próximo aos morros que existem já nas favelas, né? Você acha que existe um perigo de São Paulo também acabar parecido com o Rio? No mínimo, assim, geograficamente, né? Falando... Mas com certeza, não tenho dúvida disso, acho que pelas propostas que a gente tem visto aí dos candidatos, tá assim com muito populismo fiscal, que é uma coisa que você teve muitas gerações no Rio seguidas, né? E que São Paulo ainda segurou um pouco a onda... O que é isso aí? Penteu o zero? É tipo isso? Tipo... Não, 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 não é nem isso. O que eu tenho visto mais hoje é do Boulos, do Márcio França, do Russomano, falar de auxílio emergencial municipal. Não tem orçamento pra isso. Ah, entendi. Não tem grana pra isso. Os caras vão estourar a cidade, aí vai começar a ser a merda que tá no Rio, né? Aí parcela salário de servidor, aí começa a atrasar o pagamento de fornecedor de merenda, aí começa a engolar, mandar as pessoas cada vez mais pras regiões mais periféricas. O centro de São Paulo já tá degradado, né? Vou deixar mais degradado ainda. Se o Boulos da Vida ganhar também, que eu não acho impossível, ainda mantém aquele domínio reforçado com o apoio da prefeitura, né? Daquela degradação do centro que tá, e que era pra ser referência, e que era pra ser o centro turístico, e era pro gringo vindo pra São Paulo e falar pô, caralho, a Praça da Sé, pô, caralho, a Estação da Luz, né? Pô, quando os portugueses chegaram, não sei o quê, pô, a terra de Santa Cruz. E se você chegar lá, é mijo e craque, né? Então, eu acho que tem, sim. A gente ainda tá, vamos lá, 8, 10 anos disso, mas se for na linha do que a maior parte dos candidatos tem defendido, eu acho que perigo, sim, tá? Virar um novo rio. E deixa eu te falar desse negócio da Cracolândia, que é uma pauta bem grande, né? Do Mamãe Falei, pá. Eu tava dando uma estudada no assunto, eu vi, por exemplo, que o José Serra, se eu não me engano, quando foi governador, certo? De São Paulo, ele fez o projeto do Complexo Cultural Luz. Foi isso, não foi? Que ia rolar ali, onde antigamente era a Rodoviária da Luz. E... Isso. Seria ali, né? E por que que não foi pra frente? Tu sabe dizer, primeiramente, né? Esse do Cerro especificamente não sei. Não sei por que não foi. Mas eu sei que tinha um projeto. Então, porque esse projeto, ele... Ele serviu... Eu vi que muita gente conseguiu voto em cima dele, né? Tipo assim, conseguiu colocar ele como uma pauta de mudança real. E aí ele foi sendo adiado. Toda vez que ele chegar perto de uma eleição, eles mexiam nesse projeto. Aí foram... Os prefeitos foram mexendo também, próximo das eleições. Mas nunca apareceu que alguém realmente ia botar pra mudar ali, né? O local. Tanto é que já existe essa promessa de mudar a Cracolândia já faz um bom tempo, né? Como que o... Tu que acho que pode falar também, representando as ideias do Arthur, como que o Arthur vai conseguir mudar totalmente se já faz pelo menos aí umas duas décadas que tá todo mundo tentando mudar ou pelo menos fingindo que tá tentando mudar? Tem duas coisas, né? Um é o plano diretor, que de 10 em 10 anos é revisado em São Paulo e a próxima revisão cai na próxima gestão, né? Então o prefeito que vencer agora definem aí o plano diretor até 2030. O que o Arthur propõe é descentralização dos equipamentos públicos, né? A pesquisa em campo com moradores de rua mostra que a maior parte deles está na rua não por falta de condição... Não por falta de condição material... Não por... Não por estar longe da família e tal, né? Necessidade... É por problemas de vínculos familiares, né? Então é... É... Briga com esposa, briga com os pais, enfim... E é... O único local que eles encontram com equipamentos públicos pra atender é o banheiro, com gente pra entregar comida... É no centro... Com local pra tomar banho... É o centro, que é o local que os prefeitos sempre vão lá e gostam de inaugurar esses equipamentos, porque é o lugar que mais aparece. Mas você tá definitivamente deixando o cara pra sempre na rua, porque ele tá saindo de Sapopemba, né? Pegando ali... É... Quilômetros e quilômetros até chegar no centro de São Paulo e nunca nenhum familiar, nunca nenhum amigo, nunca ninguém do bairro dele vai tá lá pra... 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 Tentar reatar esse vínculo ou ele mesmo não pode... É... Não consegue ir andando pra... Pra... Pra conversar com a família, pra conversar com os amigos. Então, o primeiro ponto é esse, revisar o plano diretor e descentralizar os equipamentos públicos pra ter equipamentos públicos nos bairros. Também é bizarro uma pessoa, independentemente dos moradores de rua, é bizarro uma pessoa que tá no bairro ter que pegar 20, 40 quilômetros de trânsito pra chegar até uma unidade básica de saúde ou pra chegar até uma creche ou pra chegar até uma escola. Sim. E um outro ponto que também contribui pra... Pra esse problema do centro é que o plano... É a seção onerosa e a vedação do plano diretor de você ter prédios, né? Ali no centro da cidade de São Paulo. O que faz com que você tenha uma densidade no centro menor do que na periferia? Que é uma anomalia, né? O correto é justamente o centro, você tem a maior parte das pessoas e aí o que acontece hoje? O cara sai da periferia pra trabalhar no centro. E isso faz com que o trânsito seja infernal. Eu tô falando que vai solucionar o trânsito de São Paulo? Não, não vai, porque nada soluciona o trânsito de São Paulo. Agora, um dos grandes problemas do trânsito é justamente esse, falta de densidade no centro. Os centros mais desenvolvidos do mundo, Nova York, Tóquio, Paris, são os centros adensados, são os centros que o centro concentra muita gente e muitos equipamentos públicos e muitos restaurantes e muitos, enfim, locais de atendimento de serviços, né? E a vocação de grandes metrópoles geralmente é serviço. E em São Paulo é o contrário. Tá todo mundo na periferia, você tem empregos no centro, a galera sai da periferia e vai pro centro, diminui a produtividade da cidade, diminui o tempo que o cara tem pra trabalhar, o tempo que o cara tem pra descansar, ao mesmo tempo em que você tem mais e mais bolsões de pobreza nas periferias porque você não tá gerando equipamentos públicos, não tá gerando emprego e renda no centro da cidade, que é onde deveria ser mais denso, né? E eu trabalhei ali na frente da luz por um tempo e quando eu trabalhava lá eu via os caras limpam lá, por exemplo, todo dia, né? Eu vi o Mamãe Falei falando sobre isso lá no Flow, que tem um custo alto até e tal pros caras ficarem limpando, os caras limpam três, quatro vezes, limpam mesmo. Eu vi esse aí todo dia lá. E um negócio que falavam é que uma mudança poderia acontecer porque o Dória, né? Que é o governador agora, né? Porque ele era prefeito ainda, mas o Dória, ele teria interesse na região muito por conta de posses dele, de posses próximo ao local. E talvez por isso que ele estivesse mexendo, tanto é que teve uma época que ele tava mexendo, né? Forte na Cracolândia. Ele tava, por exemplo, eu lembro que teve uma época de inverno e frio, onde a Cracolândia começou a ser molhada logo cedo pra ver se as pessoas não ficavam no chão. Tipo, isso é uma coisa que eu vi, eu vi com meus olhos, entendeu? Então, eu, por exemplo, eu vou te falar bem a verdade, eu era um cara que eu via no Dória, quando o Dória surgiu, a ideia, a primeira vez que ele apareceu, eu via ele assim, tipo, pô, esse cara talvez ele seja um bom prefeito pra São Paulo, porque esse cara aí ele é empresário, porque esse cara ele vai ter um outro tipo de pensamento e tudo mais. Só que quando ele chegou lá, ele me decepcionou muito, principalmente por conta desse episódio aí da Cracolândia, porque eu senti realmente falta de humanidade ali e aí, e o que corre ali no Bom Retiro, na Helvética ali, naquela região ali, é que o Dória só tá querendo limpar ali por causa que ali ele tem posses ao redor ali, né? Então, você vê, tipo assim, novamente, a política indo a favor dos políticos, do que o político vai querer pra ele. Então, tipo, provavelmente o que vai acontecer naquela região é, beleza, vão restaurar a região, mas um outro lado do centro vai assumir essa responsa de ser a Cracolândia, que nem tem lá já o viado do chá hoje, já, né? Também já uma Cracolândia. Em São Paulo tem várias Cracolândias espalhadas, né? Então, tipo, eu vendo o Dória ali, por exemplo, me dá muita, sei lá, me dá realmente assim um mal-estar de ver esse cara lá no comando, entendeu? Eu acho que, por exemplo, se ele estiver de governador e o Mamãe Falei de prefeito, o Mamãe Falei vai ter dificuldade de fazer o que ele vem falando que vai fazer ali na Cracolândia. Não, porque em relação à Cracolândia, o plano diretor é competência só do prefeito e da parte dos equipamentos públicos também, né? Eu acho que não tem grande esse grau. Ele não vai necessitar de um apoio direto do governador, então? Exatamente, essas são coisas que estão na competência dele. Entendi. Tornar a cidade mais densa como levar os equipamentos públicos para a periferia não depende do governador, né? Isso é questão da prefeitura, que é a seção onerosa, né? Que é o imposto da altura, quanto mais alto o prédio, mais ele paga, que hoje faz com que seja impraticável, né? Que você não consiga. e do outro ponto também dos equipamentos também levar para os... E uma das outras causas, além do problema do vínculo familiar, uma das causas, maiores razões pelas quais boa parte da população de rua não vai para os abrigos é porque os abrigos não permitem cachorros, né? Que essa é uma preocupação que parece pequena, mas não é. É grande, assim. O cara é o parceiro dele, né? O cachorro e ele não prefere dormir na rua do que dormir num lugar e deixar o cachorro fora, né? E perder o cachorro. Então, fazer com que esses centros tenham estrutura também para os animais e para que o cara queira realmente... Tu colocou um ponto que eu nem imaginava, porque realmente, tá ligado? O cara vai deixar o cachorro na rua e vai ficar no abrigo, mano? E isso a gente só entende quando a gente senta para falar com o cara, né? Beleza. O cara vem da prefeitura aqui todo dia te chamar lá. Por que você não vai? Então, por que você está na rua, né? Uma coisa que você só entende que a gente não tem meio noção, né? E fala, porra, o cara é um desgraçado, né? Ficar aí na rua porque tem um abrigo aí, tá do lado dele e o cara não vai. E aí, quando você vai ver, é por uma razão que é simples de resolver, né? E que é justo também, porra. Eu super entendo o cara que tá lá, o cara já tá fudido. Já tá lá na rua. Ainda vai abrir mão do único amigo, às vezes, que o cara tem, na única companhia que o cara tem, para ir para o abrigo da prefeitura. Então, esse é um ponto e que também é outro ponto que dá para solucionar sem o Dória. O Dória, quando foi prefeito, na real, nessa história da Cracolândia, fez uma grande, uma cagada, né? Porque ele só foi lá, meteu jato, meteu bomba, meteu bala de borracha, espalhou a galera e aí fez um monte de mini Cracolândia. Não tinha com nada. E, tipo, eu queria fazer uma pergunta outra agora também, que é, se tu vê em algum dos caras que estão concorrendo ali na prefeitura de São Paulo, algum projeto bom que dá para tirar da companhia deles, que talvez o Arthur tenha visto e fale assim, ó, eu vi isso aí, não tinha pensado nisso, talvez seja legal isso aqui para São Paulo. Cara, o que eu tenho visto é o contrário, hoje eu vi o Russo Mano copiando o projeto do Arthur de plano diretor em entrevista do Estadão, falando do adensamento do centro de plano diretor. Aí, no outro dia, lá no debate da Band, a Joyce copiou a nossa proposta de acabar com a máfia dos transportes pelo inadimplemento do contrato, que eles não cumprem o contrato, não cumprem a deixar a frota mais elétrica, que é uma das falsas do contrato, não cumprem a renovação da frota, enfim, o que eu vejo mais é gente copiando o plano, gente protocolando, porque todo candidato precisa, candidato à eleição majoritária, precisa protocolar o plano na justiça eleitoral, e aí fica público para todo mundo que queira ver. Dos planos que eu vi protocolados, cara, realmente só do Arthur que é um plano mesmo, o resto é mais uma lista de desejo, assim, fazer com que as escolas de São Paulo sejam o número um do IDEB, acabar com a pobreza, uma sociedade mais justa e solidária para todos, cultura, uma cultura com maior participação popular, que é o projeto do Boulos, mas e aí, o que é uma cultura com mais participação popular? Ah, saúde, uma saúde mais próxima da população, o que é uma saúde mais próxima da população? você vai pagar o médico público para chegar na orelha e falar oi, tô pertinho, é muito intenção, não é nada muito objetivo, assim. É, não é um programa, tá, beleza, é isso que você quer fazer, mas como? e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri